Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Todos os aspectos da crucificação tinham o propósito de não apenas ferir a vítima, mas de envergonhá-la. A morte sobre a cruz normalmente era reservada para os criminosos mais vis, escravos, assassinos, homicidas e semelhantes. A pessoa condenada marchava pelas ruas da cidade, levando nos ombros a travessa da cruz e usando uma placa no pescoço que indicava o nome do seu crime. No local da execução era despido e zombado. A crucificação era tão abominável que Cícero escreveu o seguinte, que o próprio nome da cruz esteja longe, não apenas do corpo de um cidadão romano, mas até mesmo de seus pensamentos, seus olhos e seus ouvidos. Jesus foi não apenas envergonhado diante das pessoas, ele foi envergonhado diante do céu. Uma vez que levou sobre si o pecado do assassino e do adúltero, ele sentiu a vergonha do assassino e do adúltero. Ainda que nunca tivesse mentido, ele carregou a desgraça de um mentiroso. Embora jamais tivesse trapaceado, sentiu o embaraço de um trapaceiro. Uma vez que levou o pecado do mundo, ele sentiu a vergonha coletiva do mundo. Enquanto estava na cruz, Jesus sentiu a indignidade e a desgraça de um criminoso. Não, ele não era culpado. Não, ele não cometeu nenhum pecado. E não, ele não merecia ser sentenciado. Senhor Jesus, tu sofreste a mais vil desgraça e vergonha sobre a cruz. E tu o fizeste em favor do mais vil e desgraçado pecador. Por tua graça, tu não nos dizes para mudar, mas tu nos ajudas a mudar. Tu nos aceitas como somos quando nos achegamos a ti com o coração arrependido. Senhor Jesus, tu não nos achegamos a ti com o coração arrependido.